Viva Positivamente, ela é uma empresa que ela não tem um único funcionário na cidade. Eu escutei o seu falando. São todos de outros estados. De outros estados, exatamente. Mas assim, ó. Cara, eu não cobro deles horário. Eu não tô olhando o que eles estão fazendo. O que a gente cobra aqui é a produtividade. É a entrega que eles têm que fazer. Se eles forem bons o suficiente em me entregar o que eu espero de um dia em uma hora, e depois quiser ficar o dia bebendo cerveja, ir pra piscina, ir pra praia, pra mim tá tudo bem. Desde que tenha me entregue. Porque não tem como tá lá olhando tá trabalhando, não tem como ficar pegando no pé se o gajo, daí tá na frente do computador. Não tenho e nem quero. Eu quero o resultado que eles me entreguem. O que me interessa é o resultado.